Olá galera do YouTube! Como todos sabem, eu sou o Roger dos Santos do canal Viagens do Roger e vou fazer um vídeo diferente aqui na cidade de São Roque do Canaã. Nossa, aliás, o Márcio foi para o Rio de Janeiro, né Márcio? Comprou uns equipamentos diferentes para a gente fazer o café. Mostra aí Márcio, o que é isso? Esse é um moedor de café, galera. A gente ganhou bastante café especial e esse aqui é para a gente moer. Essa aqui é a Expresso, tá? Que faz aquele café por... Prensa francesa. Prensa francesa, beleza? E isso aqui é uma cafeteira italiana. Show? Show. Que também faremos café com ela. Sim. E como vai ser o negócio? Nós temos um fogareiro portátil que a gente inventou que é com lata de toddy e lata de salsicha. Vou mostrar para vocês. Esse é o fogareiro. É uma lata de salsicha. E aqui tem uma lata de toddy. E essa garrafinha aqui eu carrego álcool. Álcool de carro. Que abastece carro. Fósforo. E tem um protetor que é por causa de vento. E aqui a gente vai fazer o café na frente da igreja de São Roque. O santo protetor dos animais. Vamos usar hoje, possivelmente a cafeteira, a prensa francesa... Fusca, barulheta. Possivelmente a francesa, a cafeteira, a prensa francesa, não vamos conseguir mostrar hoje porque vamos fazer um café numa cafeteira italiana. Porque aqui teria que ter outra vasilha para esquentar a água, colocar o pó e esquentar a água aqui dentro e prensar. Essa vai ser para o outro vídeo. Não vamos usar também o moedor de café. Porque agora que eu lembrei que o café que a gente vai usar está aqui ó. É o café do Paulo, do nosso amigo. Abre aqui. Serra Valentim. O café Serra Valentim de Iuna, um dos melhores cafés. Esse aqui é um café Bourbon. E já está moído. Então não vamos usar dessa vez o moedor para café. Combinado? Vamos usar a prensa italiana. Novinha aqui. Da marca K.E. Home. O Márcio comprou no Rio de Janeiro, lá na Saara, né? Exato. E olha que linda. Dinocas. Bonita, hein? E vou mostrar para vocês como funciona uma... Uma... esqueci. Cafeteira Express Italiana. O Márcio. O álcool está aqui. Olha aqui, pessoal. Essa daqui ó. É uma... Como fala? É um fogãozinho que eu fiz, que dilata. Está vendo aqui, ó? Pessoal, eu estou falando e gravando para o canal aqui. Vamos belaterar o copo. Combinado? Vamos lá. Álcool. Agora está passando o cavalo. Ó. Você tira essa parte aqui. Aqui que vai ficar o café. E aqui tem esse filtro. O café. E aqui fica a água. Vamos fazer o que primeiro? Água. Já está aqui. Mais aqui dentro. A água fica na parte de baixo. Como fazer um café na rua. Pessoal do YouTube, outra informação. Eu estou gravando aqui para o Instagram do lado. Está a galera do Instagram aqui e a galera do YouTube aqui na frente. Obrigado, Márcio. Aqui, onde vai o pó. Mas antes de colocar na água, o café serra valetinho. Uma coisa que o Paulo me deu. Paulo, brigadão. Ele me deu uma balança de precisão para pesar pó de café. Vamos pesar o pó de café. Eu vou querer. Então vai ser 300 gramas. Isso. Então vai ser. Vai ter que ser. Na verdade vai ser. 300 gramas. Vai ser 30 gramas de café. Cada 100 gramas de água é 10 gramas de café. Vocês entenderam aí galera? Para fazer um café especial. Você tem que fazer. 30 gramas de café com 300 ml de água. Na verdade. É 10 gramas de café por cada 100 ml que você vai usar. E você multiplica aí. Entendeu? Essa é a forma de você fazer um café especial. Que é o que a gente está preparando aqui. Vamos pesar 15 gramas. Duas vezes. 15 gramas. Mais um pouquinho de café só. Aqui tem 15 gramas de café. E vamos colocar mais 15 gramas de café. Aqui já temos. Vai caber? Pronto. Aqui ó. Tem 30 gramas de café. Agora eu coloco dentro da cafeteira italiana. Show de bola. Aqui tem outro filtro. Tá vendo? Tem outro filtro. Agora fogo Marcos. Tem fogo aí? Vamos ver se eu consigo o meu fósforo. Nossa. Vamos ver se vai dar bom. Tem um... Sabe aquelas coisas de colocar tempero? Eu uso para guardar fósforo. Para não molhar. Vou guardar meu lixinha. E o fogo está aceso. Agora colocar o café. Esse daqui, pessoal. Calma aí que eu estou montando. O Marcos está montando proteção. Que é por causa de vento. Para tampar o vento. Para não ventar. Agora. Agora é só esperar o café ficar pronto. Então, pessoal do YouTube. Galera do Instagram. Galera do YouTube está aqui. Está gravando. Agora sim. Não sabia. Qual o seu nome? Tarcísio. Tarcísio aqui de São Roque. Morador de São Roque, né? Santaniza. Santaniza. Está aqui. E veio aqui fazer o café. Está fervendo o café aqui, pessoal. É muito bom estar com vocês aqui. Igualmente. Aqui, ó. E está. Fervendo a água. Como funciona a cafeteira italiana? Eu sou um violeiro. Você é violeiro? Cadê a viola? Deixei no meu pai. Poxa. Você podia tocar. É? Você toca também? Não toca? Não. Aqui, ó. A água está fervendo. A água vai ferver. Vai subir. E vai encher a sua cafeteira. E vai fazer um café fresquinho. Mas. Deu merda, pessoal. Do Instagram. E deu merda. Nós não temos copo. Esquecemos o copo. Onde que eu vou arrumar copo? Eu acho que eu vou ali na sorveteria e ver se eles me arrumam três copos. Então, pessoal. Deu merda. Deu merda aqui, ó. Eu esqueci. A gente não tem copo. Vou fazer o quê? Vou aqui numa sorveteria e ver se eles arrumam o copo pra gente. Ok? Será que vai dar certo? Consegui um copo? Será? Vamos ver. Milkshake. Deve ter copo, né? Obrigado. O povo educado. São rock fantástico, hein? Vamos ver se o pessoal aqui arruma três copinhos pra mim de plástico. Bom, aqui deve ter. Aqui uma sorveteria. Será que eles arrumam? Bem fresquinho. Ô, moço. Posso pedir um favor pra vocês? Com um copinho? Vocês teriam como arrumar três copinhos pra mim? Três copinhos. É? Foi interessante. A gente tá fazendo café ali na praia. A gente esqueceu de... Ah, três copinhos? É? Pode ser. A gente esqueceu o copo, por gentileza? Claro. Vamos tomar um café. Muito obrigado, hein? É isso. De nada. Qual o seu nome? Jéssica. Jéssica. Muito obrigado, Jéssica. Obrigada aqui aí. Aí, pessoal. A Jéssica aqui da sorveteria. Eu acho que é yoga e soft. É isso aí. Arrumou três copinhos pra tomar café. Vamos lá que o café tá fervendo. Vamos lá. Vamos lá. A Jéssica arrumou o copinho. Peraí, Marcio. Deu tempo. Pessoal, deu tempo pra pegar o copo. Vamos lá voltar pro café. Fortina, fortina, fortina de Jesus. Não sei se tu me amas. Só que me seduz. E agora você me encheu nesse aqui. Não fica o que esse, né? Ele tá fazendo café. Fazendo um cafezinho. Um café de Una. Serra Valentim. Um café bourbon. Conhece café ou não? Eu tô inspirando. Esse aqui é um bourbon. É bom, café bourbon? O melhor que tem. Esse aqui é um café especial. Tem um outro é muito forte. Conilão. Conilão? É. E aqui ela significa o que? Eu tô gravando. Pro mundo inteiro ver eu fazer o café. Ah, sim. O pessoal tá lá. Tem um pessoal aqui ao vivo. Ah, é. Tá vendo? Vendo fazer o café. Tudo curioso de ele saber como vai ficar o café. Aí pessoal, começou a ferver. Dá pra escutar? Vamos ver. Já tá saindo o café. Olha o cheirinho bom de café. Hi, hi, hi. Só alegria. Vou sentar pra ver que o café está subindo. E aqui vai enchendo. Tá vendo? Café tá pronto. Coou o café. Já tá cheio de café. O foguinho tá aqui. Vamos degustar o café agora, né pessoal? Ó. O cheiro tá bom, hein? Eu tô aqui aí violando essa igreja. É tão bom ter amigo, né? Caramba. Tá me trollando. Será que é uma pumba isso? Tá dando certo não, pessoal. Porque tem que abafar esse fogo. Tem que abafar. Vamos apagar esse fogo. É pessoal. Não sabemos o que eu vou fazer agora. Pronto. Agora apaga. É que o cara me adora, tá? Eu vou tomar um café com vocês. Pode ser? Claro. Aí ó. Segura o copinho aí, ó. Não tem açúcar, tá? Beleza, pula. Será que tá quente? Show de bola. Cadê o seu, Márcio? Pronto. Pronto aí. Dá uma copada. Mas se quiser açúcar, tem açúcar aqui também. Aí pessoal, vem. O café é bom, tava sem açúcar. Seu copo não derreter, né? Ah, que quente! Gente, eu me avisaram com vocês. Sério. Pessoal, café é fantástico. Paulo, muitíssimo obrigado. Como eu disse, não precisa de açúcar. E agora vocês viram como nós fazemos um café quando estamos viajando? E vocês conheceram como funciona uma cafeteira italiana. Acompanhem com a gente. Logo vai ter um moedor portátil e uma pressa francesa. Na hora que quebrar a canha vai me arrasar Uma mostra que era só cura e pistão Ele não faz amor como você queria Então você vai ver que dorme com o cara errado E deixou na mão depois de ter trançado Ainda existe, oh meu Deus, o que faz? A sua fantasia, Zé Calabino Caramba, pessoal, café bom com cantor bom Aí eu falo, chorinho e largado